Maria Alice Fergueira foi muito mais do que a dama do underground. Poucas atrizes como Fernanda Montenegro e Cassilda Becker tiveram a oportunidade de fazer o repertório que ela fez. Ela fez Shakespeare, ela fez Trindberg, ela fez Jari, ela fez Oswald de Andrade, o filme do Rei da Vela e a peça do Rei da Vela. Ela fez grandes obras teatrais, grandes peças e, quer dizer, claro que ela também, num certo sentido, é do underground porque ela é uma atriz muito livre, muito doida, que viveu a vida intensamente e não tinha essa coisa que tenha realmente as grandes atrizes, um recato, uma coisa de levar uma vida particular, muito fechada. Ela se abriu inteiramente, porque ela viveu a vida. Ela, inclusive, tomou todas as drogas possíveis, trouxe uma vez uma economia de dois mil ácidos dos Estados Unidos para nós, para nós vendermos e sobrevivermos com isso, porque ela é muito ativista também. Ela levou uma vez, quando eu fui preso, ela pegou as latas do Rei da Vela e mandou para embaixar, ele foi levar no consulado da França, para ir para a França, porque, como eu não tinha condição de montar aqui no Brasil, achava que eu iria montar no meu exílio. Mas aí, no meu exílio, eu fui fazer outros filmes e tal, e só quando eu voltei, eu fui terminar o Rei da Vela, que veio pelo Itamaraty do Celso Amorim. Mas a Maria Alice, além de uma grande amiga nossa e ter trabalhado em coisas como, no teatro, por exemplo, em coisas maravilhosas, como Graças ao Senhor, que é um tipo de trabalho que nós escrevemos juntos, um trabalho quase que não tinha falas, que a gente escreveu junto com outros atores, outras atrizes, enfim, mas depois de ficar um tempão em silêncio, trabalhando bastante o silêncio, nós escrevemos um texto cheio de palavras para enviar para a censura, para a censura poder cortar o que quisesse. E o espetáculo era feito, muitas vezes, assim, em silêncio, mudo, simplesmente com a energia do silêncio, que o silêncio trazia. Quer dizer, ela foi uma atriz muito múltipla, além de ser uma pessoa que viveu intensamente a vida, que aproveitou demais a vida. Talvez poucas atrizes tenham vivido tanto as loucuras da vida como ela. Eu, sei lá, uma vez escrevi um texto para um programa de teatro de uma das peças dela, onde eu levantei, assim, umas 20 loucuras, coisas que ninguém faz, que só ela fez mesmo, como atriz, as coisas doidas que ela fazia, não é? Enfim, e por isso que ela levou esse nome de underground. Mas era uma atriz assim, do primeiro plano. Era uma grande atriz, entre as grandes atrizes, e, acima de tudo, uma grande cantora. Cantava a Brecht como ninguém. Tinha uma voz maravilhosa, uma interpretação fantástica. E tem até gravações que ela deixou das músicas do Brecht, que são muito lindas. E, além do mais, eu acho que ela fez um trabalho de direção magistral, que foi o último trabalho dela, não é? O I the Horse, não é? Por que o cavalo? E ela me ligou um dia, ela tinha ouvido uma música linda, que o Gil tinha gravado sobre a morte, e ela estava sentindo a morte já se aproximar dela, faz muitos anos, acho que já faz uns 3, 4, 5 anos, não sei. Não sou bom de lembrar, mas, enfim, ela perguntou se ela fizesse a morte, encenasse a morte dela, encena. E eu falei, é ótimo, faça isso. Eu acho que ela realizou um grande trabalho, inclusive, de mise-en-scène, como diretora de teatro, diretora dela mesma. Foi o último trabalho dela. Mas, nesse trabalho, que ela já tinha dificuldade de falar, que as falas dela eram interrompidas, às vezes ela não conseguia continuar, mas o Lu, qual é o nome dele? O Lu, Lu, criole, não é? Esqueci o sobrenome dele, mas um grande amigo dela, um grande companheiro dela, um grande ator, um ator maravilhoso, que trabalhou comigo até no comecinho da carreira dele. Quando ela estava tentando montar para lá, de Baguidá, do Luiz Fernando Guimarães. Mas ela, nesse espetáculo, ela fazia as falas e ele completava. Ele foi uma preciosidade na vida dela, porque eles se enlaçaram inteiramente, ele compreendia ela inteiramente, ele compreendia o pensamento dela. Se ela não conseguia, por causa da doença que ela já tinha, prosseguia uma fala e ele completava, e era uma coisa maravilhosa no espetáculo, na direção dela. Ela fez uma das grandes mise-en-scène do teatro brasileiro. Quer dizer, por isso que eu acho que ela não tem uma classificação. Ela é uma grande artista, inclusive uma grande artista de teatro, de televisão, fez aquele famoso vídeo maravilhoso. Como é que chama o vídeo mesmo? Tapa na Pantera. O Tapa na Pantera, não é? Fez umas novelas, mas não se deu... Na novela, tudo bem, não se dá... A gente que é muito de teatro, não se dá muito bem na novela, não é? Mas se deu bem, sei lá, não me lembro. Eu sei que ela fez novela também. Fez tudo, fez cinema, fez cinema com o Sérgio Bianchi. Quer dizer, é uma mulher que trabalhou a vida inteira. Foi professora, aliás, começou como professora. Eu me lembro até, quando ela era casada, era uma mulher toda chique. Uma vez, eu me lembro até no teatro do Sérgio Cardoso, não? No teatro Bela Vista, onde a gente ensinava a engrenagem do Sartre. Eu conheci, ela veio falar comigo pela primeira vez. Mas ela falava de uma maneira pomposa. Era uma senhora, casada, já tinha dois filhos. Mas eu sei que depois daí, ela largou tudo e se dedicou inteiramente ao teatro. Se deu ao teatro e à música. Enfim, deixou a dona de casa, deixou toda... Enfim, deixou a responsabilidade com os filhos. Mesmo os filhos, inclusive, não acompanham a dimensão enorme que ela tomou como mulher libertária, como mulher livre. Então, viva a Maria Alice Vergueiro. Ela não morreu, ela é eterna. A morte veio num momento que foi até bom para ela. Porque ela não conseguia mais nem ter o fato, cara. Não conseguia mais falar, não conseguia comer com gosto. Quer dizer, chega um determinado momento que a morte é bem-vinda. É uma perda para o teatro, para o cinema, para a arte, enfim. Mas ela está viva nas obras que ela fez. Ela está viva em nós, que vivemos com ela, que trabalhamos com ela. Todo mundo que ama demais ela. Ela talvez tenha sido uma das mulheres mais amadas pelas pessoas com as quais ela trabalhou. Ela é muito amada. Isso ela não pode reclamar. Ela deu muito amor, mas ela recebeu muito amor também. Ela foi, enfim, uma grande amorosa, uma grande apaixonada. Teve muitos amores na vida. Fez espetáculos no futebol. Foi para os Estados Unidos. Fez um espetáculo maluco com a... Ela ficava nua numa banheira com aquela atriz Magali Biff. As duas ficavam nuas no meu banheiro e o Paulo Francis, que é muito chato, esculhambou com elas, arrasou com elas. Mas deve ter sido um trabalho maravilhoso. Eu não vi esse trabalho. Foi feito em Nova York. Mas ela tinha coragem para fazer tudo. Como também depois... Nós fomos para Portugal juntos. Eu fiz Galileu Galilei no teatro. Nós fizemos Galileu Galilei no Teatro São Luís primeiro. Ela fazia Dona Sarte, a empregada do Galileu. Eu me lembro que a gente foi fazer uma vez numa cidade do interior de Portugal, no Dia de Reis. E aí nós fomos de uma multidão. Nós íamos fazendo uma paróquia da igreja. Mas eu não coube na paróquia. Porque a multidão era muito grande. Se a gente entrasse lá, a gente acabava com o chão da paróquia. Então foi feita ao ar livre. E tinha uma determinada cena em Galileu, que era o carnaval do povo. Onde as mulheres todas entravam. As mulheres entravam com coragem de manjar. Ela fazia o coro também, além de protagonizar. E tem um momento que, quando ela entrou em cena, os camponeses invadiram ela. Ela era muito alta, muito esguia, muito bonita. Invadia, parecia o pão das massas. Era o pão das massas. Quase comeram ela, quase devoraram ela. Mas eu tenho recordações maravilhosas dela. Eu quero ver se você encontra esse programa, para botar ele no ar. O programa que ela tinha de uma das peças, que eu escrevi sobre ela. Eu quero ver se eu encontro isso, porque eu conto muitas loucuras dela. E são loucuras que valem até um filme. Um filme inteiro só sobre a loucura de Maria Alice. Eternamente viva, eternamente amada. Viva Maria Alice.